Seguinte galerinha, meu nome é Julia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez estou aqui com a minha amiga Má E aí galera? Galera, no vídeo de hoje eu e a Má estamos aqui pra sobreviver do tubarão, meu Deus, eu quero o barco de pato O barco de pato é o mais legal né Má? É o mais legal, eu vou pegar esse daqui que é um grandinho Ah, beleza Galera, é o seguinte, nós estamos aqui pra sobreviver, então já deixe o seu like e se inscreve Porque só assim a gente vai conseguir se dar bem nesse jogo né, vocês tem que ajudar a gente deixando o like E se inscrevendo no canal, pra gente conseguir sobreviver do tubarão aqui, então já faz isso Se inscreve no canal da Má também, que ela tá começando aí e ela grava vários vídeos de Roblox todos os dias né Má? Isso mesmo galera Então se inscreve lá, mamarinha o canal dela Agora vamos que vamos, porque vai começar esse negócio aqui E meu Deus, olha o tubarão Não sou eu nem você né, o tubarão E aí o que queriam fazer? Ficar dirigindo o barco Aham, aí você pode dirigir aí no WDA, sabe? Aham, beleza Vou andando aqui e eu tenho uma arma E se o tubarão aparecer aqui? Você pode atirar nele O meu barco de pato é muito legal Ah, eu tava do lado errado Eu tava do lado do passageiro, eu não tava conseguindo dirigir o barco Cadê você? Deixa eu te encontrar Meu Deus, o meu barco tá quase afundando O seu é o branco né? É o branco Tá, eu vou chegar aí Onde você tá? Eu não sei, eu tô indo na direção de um barco branco Tem alguém atirando aí perto? Tem um maluco? Tem, tô vendo um cara atirando Tá, deixa eu ver se é você aqui Acho que eu te achei, te achei, te achei O seu é o do patinho né? É, o meu é o do patinho Ah, não é você, é um maluco aqui que tá jogando bomba pra todo canto Sai meu filho Tô chegando Ah, tô te vendo Você tá com um iate, chique Tô com um iate Você tá... Mano, foi você que afundou? Não Ah, então não é você Calma Ai, que susto Ah, para de me jogar bomba Seu maluco Isso aqui, ó E aí? Ah, mataram o tubarão Aqui, gente E aí? E aí, meu Deus do céu Mataram o tubarão A gente sobreviveu A gente sobreviveu Tá, menos mal Mataram o tubarão Eu nem vi a cara desse tubarão Mas... Vamos pra próxima, né? Vamos pra próxima partida E eu vou de barco de pato de novo Porque eu adorei o barco do patinho Eu não sei com qual eu vou Eu posso nadar? Dá pra nadar? Uhum Ah, que legal Então a gente pode ficar no mesmo barco, não pode? Eu acho que sim Então vamos tentar ficar no mesmo barco A gente pula no outro Mas no barco de pato, obviamente Vai, vamos ver, vamos ver Quem é que vai ser o tubarão agora? Ih Vini, tá Nem eu, nem você Beleza Barco de pato Eu acho aqui, ó Tem como eu me juntar Ah, então entra no barco de pato Ninguém quis ir comigo Caraca Aquela hora Então naquela hora Ele quer convidar Convidar Ah, tá Convidar Pronto Beleza Ah, agora sim Agora vai É, entendi Eu não tinha convidado Achei que ninguém quis ir no meu barco Já tinha ficado triste Mas tudo bem Menos mal Estamos aqui Vai, vamos lá Fica dirigindo aí, vai Que eu vou ficar com a missão de ver esse tubarão Tá bom É do outro lado É na outra cadeira Que você dirige Vamos ver, vamos ver Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa aqui Hein Ah Ah Socorro Fiquei pra trás Calma Calma aí Opa, foi mal Vai Eu acho que eu não posso cair em pé Olha o tubarão ali Vou atirar nele Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Atirei, eu acho Acho que eu consegui tirar um pouquinho Deve ter esse tubarão Safado Ali, ali, ali Vamos fugir Chega perto dele Que eu quero atirar nele Eu tô indo Calma aí Como é que atira Ah, eu acabei com minhas balas Tá, tem que recarregar R Tá, recarregou Agora foi Ai Olha, ele tá ali Eu tô lá perto da monta vista, gente Eu tô vendo Olha lá Chega lá Tá tudo bem aí, amiga? Olha, ele tá por aí Ele tá perto dessa ilha aí Calma aí Deixa eu deixar o barco reto Pronto Vamos ver Não, não vai perto não Não vai perto não Porque ele aparece só aqui E come a gente Ele aparece do nada E come a gente Eu tô mal susto Ali, ele ali Vai Vamos ver se eu acerto Não acertei não Eita Ai, tem que recarregar Recarrega, recarrega, recarrega Ai, meu Deus Ó, deixa eu ver Ixi, recarrega, recarrega, recarrega Ali Ó Ah, não é possível Eu não tô acertando agora Ele tá vindo, ele tá vindo Ele tá vindo mesmo Toma essa, tubarão Nossa, eu acertei muito Eu acertei muito agora Esse tubarão chato Toma Vamos voltar aqui Eu acertei muito agora Aí, aí, ó Boa, boa, boa Toma essa, tubarão Eita, ele tá por aqui Olha, olha Tá perdendo uma vidão Tá perdendo uma vidão Ô, você tá muito perto Calma aí Não exagera também Ih, tá vindo de noite Ele foi pra perto daquele marco branco Vai lá, vai lá, vai lá Não, não Ele vai matar a gente Não, então calma Ali, ó Ele, ali Não, ele tá muito perto Toma Ai, eu acho que eu errei Não sei Tá, recarregou Ele vai vir matar a gente Ele vai vir matar a gente Tenho certeza Calma A gente vive ao extremo Calma aí Eu não tenho medo desse tubarão feioso, não Caramba, ele tá livre Vamos dar a volta, ó Vamos dar a volta Vou pegar ele de frente Nossa, mas será que é tão difícil Controlar o tubarão assim Que esse cara não faz nada Ai, eu queria ser o tubarão Alguma rodada Eu também queria Vai, vai Tira, tira, tira Cadê? Eu não tô vendo Aqui, ele tá aqui na frente Toma Nossa, ele vai morrer Vai mesmo Só a gente trabalha nesse negócio É, só a gente joga Que saco Vamos mais pra frente Calma Eu acho que você tá chegando muito perto Eu perdi ele de vista Eu não sei onde ele tá Tá tudo escuro Eu não enxergo Calma Onde que ele tá? Eu não sei onde ele tá Então não vê aqui Ali, ali atrás Ali, ali atrás Boa Vai lá, vai lá, vai lá A gente tem 38 segundos Isso é muito difícil Calma Não vai não A gente vai conseguir Ali Chega mais perto Não dá Aí, acertei um pouco Vai Eu tô com medo Ele vem pra gente Toma Ai, sai daí Sai daí, sai daí Cuidado pra ela tomar o barco Calma Vai ficar tudo certo Vamos ver se você vê ele Cadê ele? Ali 9 segundos Ah, ele vai sobreviver Mas a gente vai ter sobrevivido Isso que importa Sim Então a gente ganha, né? A gente ganha A gente ganha Ah, menos mal Pelo amor de Deus A gente tem que ganhar Ganhamos, ganhamos Mas olha A gente fez tudo sozinha Nesse negócio A gente fez tudo sozinha Ah, quem falou que o tubarão morreu Boa Então, é isso galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Se inscreve no canal da Má também O canal dela é Má Marim Se inscreve lá Beleza? Que é muito importante E é isso Dá tchau aí, Má Tchau, Galinha Valeu Falou E tchau E tchau